Bom, primeiro, um boa tarde aqui do Marco Antônio Berlim, presidente da Ponte, que está conosco. Muito obrigado por ter aceito aqui o convite para participar do programa, viu Marquinha? Boa tarde Batista, Gleger, Carlos Henrique, é um prazer estar aqui. Espero que todos tenham passado um grande Natal, que a família Ponte Pretana também tenha tido um Natal de realização, de paz, né, junto aos seus familiares. E Batista, você me chamou, estou aqui. É só ligar a metralhadora. Me chamou, aqui estou. É, só ligar a metralhadora. Aliás, é o seguinte, antes de começarmos aqui as perguntas dos companheiros, uma pergunta, mas é uma curiosidade, né, porque, claro que o cargo de presidente dá status, dá, sem dúvida, uma condição de aparecer na mídia e etc. Agora, é um baita do rabo de foguete, né? Se pegar um clube que não tem receita, precisa montar um campeonato difícil como o Campeonato Paulista, Série B, que está cada ano mais difícil, 22 vai ser pior ainda pelos times que foram rebaixados. O que leva um homem a aceitar e pegar um rabo de foguete como esse? Batista, eu sempre fui movido a desafios, eu gosto de desafios. O da Ponte é um, talvez, o maior deles agora como presidente. Mas como vice-presidente, eu peguei a Ponte Preta numa situação um pouco parecida com essa. Numa situação dificílima, onde nós não tínhamos jogadores. Quando eu assumi o departamento profissional, a Ponte tinha contratado 51 jogadores em 90 dias, na época do King. E eu assumi a Ponte Preta para ela vencer, se não me engano, 4 jogos em 5, para não ser rebaixada para a Série A3 do Paulistão, lá em 97. Eu era diretor do Amador e aceitei o desafio. Na época, nós tínhamos o salário, a menor folha de pagamento de toda a Série B, não sei se você lembra disso, Marcelo Souza, Sérgio Araújo, Griso. E o time foi vice-campeão brasileiro num campeonato também dificílimo, né? Porque tinha o América, que era o grande bicho papão, e o Náutico. Hoje é uma situação parecida, mas acho que talvez com um espólio maior financeiro. A Ponte deve quase 300, creio eu, pelo menos 250 milhões de reais. Mas a gente vai ter criatividade suficiente para botar o projeto do MRP e trazer a Ponte de volta para a Série A. Vamos começar aqui a bateria de perguntas com o setorista, aquele que cobre o dia a dia da Ponte Preta, Antônio Lupe. Está aqui no telão da Band, faz a primeira pergunta, diz aí Lupe. Obrigado, Batista. Um abraço ao Eberlin por comparecer até o estúdio, né? Para conversar conosco. Eberlin, nos últimos quatro anos, desde que eu estou aqui cobrindo a Ponte Preta, foram muitas contratações que foram feitas pela antiga diretoria. Foram 122 atletas. Muitos jogadores chegaram e jogaram poucos jogos. E a justificativa que eu mais ouvi é que o jogador não conseguiu se adaptar por conta da camisa, de como a Ponte Preta funciona no dia a dia. Você é um cara que já conhece muito bem. Essa é uma justificativa aceitável para aqueles jogadores que são contratados e que não dão certo? Boa tarde, Lupe. Olha, um percentual pequeno eu acredito que sim. Eu acho que tem que imperar um pouco mais de competência naqueles que contratam, naqueles que montam a equipe. Agora, essa quantidade enorme de jogadores, nos clubes da Série B, nos clubes de médio porte, isso está virando uma constância. Todo ano você tem que liberar, às vezes, 50% do elenco ou mais e substituí-lo. Porque aqueles que vão bem vão ter propostas melhores e equipes grandes do futebol brasileiro. Aqueles que vão mal, você tem que substituí-los. Então, já virou uma constante. Antigamente, você mantinha dois, três, quatro anos no elenco. Hoje está se tornando impossível. Mas justificar que o atleta não joga na ponte pelo peso da camisa, pode ocorrer. Mas é um percentual pequeno. Tem que saber escolher, fazer os contatos, perguntar para os treinadores como eles eram nas equipes deles. E aí você vai errar menos. Júlio Nascimento, a sua pergunta marca o Eberlin. Hoje, um programa todo especial dedicado à Ponte Preta. Estamos falando da Macaca. Diz aí, Júlio. Um abraço para o Eberlin. Um abraço meu e também de toda a comunidade que aprecia o futebol internacional por uma grande temporada de Cristiano Ronaldo, de quem o Eberlin é muito fã. Grandíssima temporada do Asso Português, tenho certeza. O Eberlin tem apreciado muito o futebol de Cristiano Ronaldo esse ano no Manchester United. Mas ainda na linha do Lupe, o Lupe falou agora de 122 contratações. Esse número em relação aos técnicos também é muito alto. Nos últimos quatro anos, a ponte tem uma média de trocada de técnico a cada três meses. Como é que você enxerga esse número, Eberlin? Você acha que o futebol, quando ele não tem continuidade, mesmo pegando aí o recorte do futebol do interior, o futebol do Campeonato Paulista, o futebol da Série B, você acha que mudar tanto de técnico assim dá resultado? E qual filosofia você vai adotar nesse sentido de continuidade de comissão técnica? A constante mudança de treinador se deve ao fato do dirigente ter medo das redes sociais hoje em dia, que são poderosas, e de vocês, profissionais de imprensa, que fazem um bom trabalho, que comentam, que criticam. Muitas vezes o dirigente não sabe suportar essa pressão e para dar uma resposta principalmente para o Facebook, para as mídias sociais, com medo da imprensa pressionar muito, ele acaba admitindo o treinador. Nos meus 11 primeiros anos, eu acho que eu tive 9 treinadores ou 10, em 11 anos. Depois que eu saí, em 2 anos, foram 35 modificações de treinadores. Então, comigo é muito difícil, pode ocorrer eu trocar o treinador, mas o treinador começa e termina aquele ciclo da qual foi traçada a diretriz. Quanto ao Cristiano Ronaldo, eu acabei, vou falar para você que eu não vi, porque eu não tive tempo de acompanhá-lo, porque eu estava assistindo os jogos de Reinaldo, de Careca e do Romário, então não deu muito tempo, os vídeos antigos, então eu não pude assistir o Cristiano Ronaldo. Mas eu posso ter certeza que esse ano eu vou acompanhar mais de perto, vou ver alguns jogos do que é um bom jogador. O Cristiano Ronaldo é só um bom jogador, é isso? É, eu tenho o craque e o gênio. O Cristiano Ronaldo é o craque, gênio são os outros. Van Basten, Careca, Reinaldo, do Atlético Mineiro, Romário, gênio da grande área. Ou vamos dizer para mim que o Romário é pior que o Cristiano Ronaldo dentro da grande área. Dentro da grande área eu não vi nenhum outro jogador, pelo menos de 70 para cá, tão finalizador, tão contundente quanto o Romário. Agora o Ronaldo é um super jogador. Será que não? Ele vai perguntar para mim do Messi, eu já vou responder para ele. Pelé é 10, Maradona é 9, Cruyff é 8 e o Messi é 7,5. Mas é um craque de bola. Vamos lá, Greg, era a sua pergunta ao Marque Berlim. Bom, primeiramente queria mandar um grande abraço para o Marque, é um cara que eu respeito muito no futebol. Estava esses dias na Rádio Bandeirantes dizendo, né, porra, Marque Berlim, enfrentar os times do Marque, era uma dor de cabeça danada. Sempre com uma visão muito boa, contratações pontuais. E eu quero parabenizar você, viu, Marque, por assumir agora o time da Ponte Preta. Eu acho que realmente a Ponte hoje está em boas mãos, sem dúvida nenhuma. E eu queria que você falasse um pouco, Marque, sobre a categoria de base. Eu acho que investimentos na categoria de base, para que você consiga revelar talentos. E você sempre fez isso lá no passado, na época em que eu te enfrentava quando atleta. E eu queria saber um pouquinho, como é que vai ser essa categoria de base da Macaca? Olha, hoje em dia, categoria de base sem infraestrutura não dá para você fazer. A Ponte não tem essa infraestrutura, o Guarani não tem. E outras equipes aqui da nossa região não têm mais essa infraestrutura. Nós estamos sendo suplantados a cada dia por equipes que até cinco anos atrás, a gente ficava muito à frente delas. Então, o projeto é se fazer um centro de treinamento, e nós vamos fazer esse centro de treinamento, talvez começando no ano de 2023, 2022 agora. Queremos entregar esse centro de treinamento até o final do mandato, e nos próximos quatro anos, para poder voltar a revelar esses jogadores. Agora, eu entendo que tem que ser o moderno, o científico agora, com o passado. Quero criar uma situação de cada categoria, sub-13, 15, 17, 20, um tipo de treinamento. Um coordenador que venha exigir e cobrar esse tipo de treinamento. Eu acho que não se trabalha fundamento, o jogador tem dificuldade em dominar uma bola, tem dificuldade no passe gigantesco, não conduz mais a bola com velocidade, como você via antes. Isso nós temos que mudar. Então, tem que ser um conjunto do novo com o velho, para poder dar certo. E eu queria saber de você, o Ivan, fica ou sai da ponte? Rapaz, é bastante especulação. Vamos aguardar, eu vou assumir o clube daqui quatro dias. Eu não vi ainda a documentação desses jogadores. É um jogador que, com certeza, desperta interesse de grandes clubes de futebol brasileiro, e até de fora do país. Mas eu só vou poder responder isso para você, dentro dos próximos 15, 20 dias. Vamos lá, CH, sua pergunta. O Marco Eberlin é o presidente da ponte, o nosso convidado especial do programa de hoje. Bom demais conversar com o Eberlin, um cara extremamente transparente. E se você me permite, Batista, de início eu quero fazer duas perguntas. A primeira é um gancho da pergunta dos colegas. A permanência do Gilson Kleiner, isso é um problema conceitual que eu acho que existe na ponte. Se você pegar do Gilson Kleiner e projetar os quatro anteriores, você vai perceber que são técnicos completamente um diferente do outro. Isso, para mim, mostra uma tremenda falta de convicção daquilo que o clube queria para ser o seu comandante. A primeira pergunta é a seguinte, o jeito do Gilson Kleiner trabalhar é parecido com o seu conceito? Ou você utilizou pelo pouco espaço de tempo de quando você está assumindo para o Campeonato Paulista para manter uma base, para não mexer muito, para acomodar uma situação, Eberlin? Quer dizer, Henrique, é um prazer falar com você. Olha, eu tinha muita coisa contra o Gilson Kleiner. Eu sempre fui crítico ao Gilson Kleiner. E eu vou revelar aqui, talvez que eu falei na rádio outro dia. Pouca gente sabe, eu acompanhei nessa reta final do Brasileiro da Série B, a pedido do Tião. Eu fiz alguns trabalhos para poder ajudar a ponte a sair daquela situação difícil. Tive algumas reuniões com o Gilson Kleiner, com o próprio Tião, para a gente tentar ajudar para tirar a ponte de um possível rebaixamento. E eu comecei a mudar o meu pensamento quanto ao Gilson nessas conversas, nessas reuniões. E eu entendo, como você falou, a Ponte Preta tem um modelo de jogo que é da vida dela. O Fluminense joga de uma maneira, o Santos joga de uma maneira. E a ponte alegra a sua torcida jogando da maneira dela. A ponte é pura transpiração, é pura paixão dentro de campo. Se você levar um jogador no Fluminense, ele vai ter que dar um chapéu ou botar uma bola no meio das pernas ou fazer um gol para ser o ídolo. Às vezes um jogador de extrema marcação na Ponte Preta se torna ídolo. Então, eu acho que o Gilson tem essa cara que a Ponte Preta sempre teve. O maior time da Ponte Preta é o de 77, que encantava, vencia todos os times. O time de 77, ele era reativo, ele não propunha o jogo. O time de 77 esperava, o Sininho atraiu o adversário, uma bola no pé do de cá, ou para jogar no Lúcio, ou uma diagonal de ou de lei. Então, sempre foi assim. O time que transpirava, transpirava, transpirava até buscar o gol. Ia buscando os espaços, ultrapassando os espaços no gramado para buscar o gol. E eu entendo que o Gilson hoje tem essa cara. Conversei com ele bastante. Não teve ingerência alguma, Batista, Carlos Henrique, Glega. Ah, precisa acomodar. Não, não teve acomodação. Já disse até para o Gilson. Se você pagar comissão para alguém, você é bobo. Porque aqui é a minha opinião, é a minha decisão. E eu quero você. Ele falou que queria, sempre quis trabalhar comigo. Falou para o Abel Braga que um dia queria trabalhar com o Iberlim. Então, está aí. Vamos ver se dá certo. Eu acredito que possa dar certo. E eu quero dizer que eu concordo contigo, que é conceito meu. Eu, toda vez que posso, comento isso. A ponte, como o Guarani, tem o seu próprio DNA. E eu acredito nisso até como cronista, como jornalista e como apaixonado pelo futebol. E outra coisa, o Gilson merece outra oportunidade de continuidade, porque ele é um grande profissional. Eu estou colocando isso para ficar clara a minha opinião. A segunda, rápida. Eu estou muito curioso, Abelinho. Como é que você vai conseguir pagar as contas da ponte? Como você vai fazer para gerar dinheiro numa situação tão difícil como essa? Carlos, não tem outra alternativa a não ser investidores, a não ser parcerias. E eu estou fazendo essas parcerias, nós vamos fazer mais parcerias. Nós já trabalhávamos com isso quando do projeto. Quando nós nos propusemos a disputar a eleição, criar esse movimento, nós sabíamos do buraco, entre aspas, pelo menos inicial, que a Ponte Preta tem. Não seria a nossa ou a chapa deles. Qualquer um que entrasse aqui ia captar dinheiro, fosse de um mecenas, de um ex-presidente, ou de instituição financeira ou de empresário. Porque ninguém ia colocar 20, 22 milhão no clube. A troco de nada. Estou aqui, empresta e vai gerir. Então, nós já estamos fazendo isso, você pode ter certeza. Esse é o buraco. Momentâneo. Momentâneo, isso. Imediato. 22 milhão. Eu acredito, eu preciso olhar os números, mas pelo que eu acompanhei ao longo dos últimos 15 anos, balanço a balanço, balanço a balanço, eu acredito que é algo entre 18 e 21 milhões, Batista. Para acertar salários. Não, não, para acertar, para você poder sentar lá na presidência ou no departamento financeiro e falar, ó, eu vou planejar isso, porque hoje não se faz isso. Hoje senta e fala qual incêndio tem que se apagar na Ponte Preta. Então, nós estamos trazendo investidores, por exemplo, já em janeiro, Carlos Henrique, você vai ver que não vai haver traje de salário. Em janeiro nós vamos pagar o salário direitinho. É essencial. Quando o nosso... Fevereiro, geralmente, já está programado para nós não ter problema. E vamos agora... Mas já tem novembro e dezembro atrasados. Sim, sim, não. Pagou outubro. Eu acredito que não. Eu acho que... O Lúcio está aí, ó, ele me deu a informação. Eu acho que antes do Natal um pouco, eu acho que já honraram o compromisso do salário que vencia dia 5 de dezembro. Só não posso te confirmar isso, mas também acho que talvez a primeira parcela do 13º já foi paga. Ah, perfeito. Não posso garantir, Batista, mas eu sei que estavam trabalhando, buscando... O Tião estava buscando um recurso para ajeitar essa situação. Então, lá no começo de janeiro, o salário está em dia, ou seja, pagando... Eu devo ter um espólio, talvez, e mais o dia 5 de janeiro, é lógico, né? O quinto dia, o oito de janeiro.